Olha aí, olha aí, Brasil Vasco consegue uma pechincha É o Orelluela, né? Que eu trouxe pro Vasco Tipo assim, vários caras Tirem me desfazer aqui, né? Mas no final das contas Olha o que aconteceu Tipo assim, eu tentei negociar Meio que aceitaram E no final, mano Desistiu Fracassou também o Lucas Santos, mano Era 3 milhões de Lucas Santos Fracassaram Neto Borges fracassou Henrique fracassou Fracassou o Iago Picasso Fracassou geral Todo mundo ficou, pô Fernando Miguel ficou É o meu também, é o meu também Mano, revoltante, mano Tudo que eu vendi É, eu ia vender geral aqui Ia dar, mano, uns 10 milhões Todo mundo fracassou na negociação Eu tive que ficar com geral E aí o time tá assim, ó Eu botei o Benevenuto Que ele é muito bom, ó Olha o pace dele Ele é sinistro, tá ligado? E o Castan Aí tá o Alan Ruschow de lateral Que eu tirei o Henrique, né? E aí eu trouxe o Berna Maluco Que ele é bonzinho Barato 79 de pace Trouxe o Dedé Que tá 3 meses fora Nem é tão bom, mas é o Dedé Trouxe o Ninho Manuela Eu peguei ele por 500k, eu acho Ah, trouxe o Wilson também Ó, o Wilson aí Pô, tá com 2 de drible, né, mano? Vou evoluir esse aqui Equilibrado mesmo Não, vou botar pra evoluir finta Ó o Berna Berna Maluco É, eu vou ter que meter esse aqui Filho do Vento Ainda ganha 1 de drible Ó, o Bruno Gomes é leão, mano Ele é bom Chegador Léo, Gil, Juninho Pô, o problema é que o Vasco Todo mundo é 2-3, rapaziada Todo mundo é 2-3 De verdade É só pra PC, rapaziada O Caio Tenor é bom de treinar também, ó Ele já tem um pace legal, velho Mas se... Pô, dá pra melhorar, né? Lateral ofensivo Toma Miranda tem que ganhar pace também Beleza Marcelo vai ganhar pace também Porque ele é gênio Beleza Botar o Ricardo Graça pra ganhar pace Todo mundo ganha pace, velho Ó o Neilton Ele não ganha mais quase nada Armadura aberta Vai ser isso É, ele ganha aceleração, enfim É isso E aí, família? A gente não conseguiu contratar quase ninguém, mano Infelizmente, a gente ficou nesse elenco aí A janela passou A gente ganhou do Fluminense Que foi bom É... Encostou na classificação do Carioca aí Vamos ver Eu vou simular os treinos aqui Simular tudo pra gente conseguir avançar Oferta para Iago Pikachu do Basel E Neto Board também Ele só vai ser vendido na próxima janela Ah, mas eu vou vender, hein? Eu vou negociar, hein? Os caras querem pagar 1,850 pelo Neto Board, Brasil 2,250 Pra ele começar a conversar comigo, Brasil Quanto que foi a primeira oferta dele? Ele vai tomar na cabeça agora, ó Ele nem tá esperando por essa parada Ele nem tá esperando Ele nem espera que vai ser isso 220 Você que escolhe, parceiro Você que escolhe Ele vai ficar no 850, né? Se não for isso, pois não Lançar um 2,80 aqui Neto Board é um cara o quê? Polivalente, um cara forte, alto 24 anos, feio também Quem, pô, valoriza Valeu, Mikael Kerrigan pelos 11 meses, meu rei Tamo junto E vamos de 11 meses nessa caminhada Aí É ele que vai perder um jogador talentoso como o Neto Board Mandei ele no Cruzeiro, compadre o jogador, né? Aí, oferta pelo Iago Pikachu do Basel Eu consegui 3,350 no Pikachu e o cara não rolou Agora o cara do Basel me parece... 2,300, tá de brincadeira O Juninho eu vou responder também aqui O cara quer 2,60 no Juninho? Beleza Pra eu começar a conversar sobre o Juninho 2,500 Toma Não 2,50 não vai dar Me perdoa Aí eu vou fazer... Não, não, não Vou lançar aqui 2,490 com porcentagem ainda Ele acha que eu sou bobo, pô? Ainda quero aqui, toma 5% Venha Que tal 1%? Que tal 1%? Beleza Vou fazer igual o que a carreira faz comigo Demorou? 2,600 agora, só pela ousadia Ousou muito 2,600 Ah, o cara quer pechinchar comigo, pô Agora ele vai embora O cara quer pechinchar comigo, pô Logo eu, pai da negociação Olha lá, ó Eu falei, pô Eu falei, velho Eu não cobrei mais, pô O cara tá de brincadeira, pô Ah, pô Quer negociar comigo? Tomou notático ele Tomou notático na negociação Juninho, obrigado pelos serviços prestados No modo que era, infelizmente, você não é tão bom Mas na vida real é crack Tamo junto E agora eu vou pra negociar o Henrique aqui E aqui O papai vai deitar, mané Ah, o cara ofereceu 1,500 Logo pelo suposto lateral Henrique, velho Eu vou logo de quê? 2,50 Toma Ih Eu tô farmando, hein Aí, eu tinha aceitado 1,900 Aí não acertaram lá o salário Agora é 2,50 Cravei Eu vou no Iago Pikachu agora Quer o Pikachu? Toma 4 Aí, enlouqueceu Se quiser isso aí, irmão É Com 2,300 você não vai alugar nenhum Me perdoa aí Com 2,300 O senhor não vai alugar nenhum Não tem como, pô Pode ficar puto aí É isso? Vai embora, pô Deixa o Pikachu comigo, pô Tá comprando o jogador no Cruzeiro É, pô Bate lá no Curitiba, pô Vai no Botafogo, pô Aqui não vai, pô Aqui é valor alto, pô Eu tô indo de encontro Ao que fizeram os dirigentes do Vasco Quando destruíram o clube Pô, quer Matheus Vital? Toma De graça Quer Marrone? Quer Marrone? Toma De graça Quer, porra Felipe Coutinho? Toma De graça Alex Echeira? De graça Luan? De graça Só chegar aqui e pega Pô, aqui é o caralho, pô Aqui é o Vasco do Nova Geração Aqui é dinheiro no bolso É caro Eu tenho um desejo nesse mercado, né Eu quero trazer Paulinho Boia Eu quero trazer o Wellington Ney Mas tá caro Eu flertei com o Caio Alexandre do Botafogo Que é craque de bola Eu queria o Abner Mas não consegui Eu tentei o Ione também Não consegui o Ione Ó, ele não tá disposto a mudar de clube Ninguém tá disposto pro Vasco Ninguém quer jogar a Série B, velho Ninguém Outra oferta para o Lucas Santos aqui, ó Vou farmar em Brasil 3,200 É 2,200 você não vai levar não, velhote Desculpa Mas aqui é 3,100 Se você quiser muito Com cláusula De 5 Toma É, então vai tá a oferta aqui, ó Rejeitada Um abraço Fica aí pra próxima Se você não quer pagar, irmão Aqui não tem desconto Não tem promoção de jogador, não Aqui a gente trabalha com dinheiro Cash Aqui é diretoria profissional, pô Então agora a gente vai fazer o quê? Vencer o time do Casimiro No Ultimate, né Teremos no banco Berna, maluco Teremos no banco Mas quem? Iago Pikachu O Polivalente É isso Assim o Vasco entrará em campo Ó o Wilson Estreia de Wilson, hein Começou, hein Ó o Neilton pedalando Ha É muito forte o meu ataque, mano Neilton Toma Vamos, velho Germanaço Da colina histórica Precisamos das vitórias Pra conseguir chegar Nessa final, rapaziada É o Vasco Ó o torcedor do Vasco Desenuário, pô Aqui na social Só eu e o Kazé A gente rolando E boando Pela bancada do Vasco Se abraçando desconhecido Beijando na boca Moleque Uma loucura Um, dois Boa, Beritz Gênio Tá maluco O Beritz É o melhor jogador Do Vasco da gama No FIFA 21 Apenas faço L, né Não pergunte L de Leone Da Silva Perfeito Tá aí, né Dá no Manela Dá no Manela Dá no Manela Dá no Manela Ah, velho Que pecado, mano Ó o toque de bola Do Vasco Gol no Manela Vamos, velho Ah, tá impedido, mano Puta que pariu Meu Manela Tá impedido Ó o passe dele O Neilton E devolveu É humilde É humilde O time é humilde Manela Na trave, velho Não ganha nada não, velho O negócio é mais, pô Vista camisa mesmo Sem salário mesmo Sem ganhar dinheiro Ó o Manela Ih Toma Na trave Caralho Não é possível Mano O Manela Só chutou na trave, velho Ele levou a sério O bagulho de travessão mesmo, mano Levou a sério Desafio de travessão no Vasco Henrique vendido, hein O LaGalaxe quer comprar Iago Pikachu O time do Beckham Quer dizer, ex-time do Beckham E eles tem dinheiro, né Ah, eles tem dinheiro Eu vou farmar agora aqui Aqui vai ser tutorial de negociação com vocês aqui, ó Ah, quero aprender Toma Aqui agora Pode aprender Pode aprender 4 e 100 E não se fala mais nisso Eu avisei, cara Cara Eu avisei, irmão Eu avisei, pô Eu avisei, cara Vocês tem que me entender Eu sou o pai da negociação desse modo carreira aqui, velho Olhou pro clube e tem dinheiro Farma Eu tenho que farmar É o farming, pô É o farming O papo foi o seguinte O cara falou assim Cara, quero o Pikachu 2,200 Falei, guerreiro Você está no Brasil This is Brazil, né Em inglês This is Brazil aqui Vim diesel e tal Braço aberto This is Brazil Aí o cara entendeu A magnitude da parada Eu falei assim Olha só Você quer um lateral direito aqui Iago Pikachu, né Eu tô te entregando Um jogador Um Pokémon E um artilheiro, pô Aí o cara falou Artilheiro? Eu falei, sim Faça uma pesquisa básica E rápida no Google aí Bote o seguinte Quem tem mais gols Como profissional Iago Pikachu E Bruno Henrique do Flamengo Tu vai achar a resposta, pô E é o Pikachu Então assim Dito isso É 4,100 E não se fala mais nisso O cara falou assim Caralho É o Pikachu Eu falei, é o Pikachu Mais gols que o Bruno Henrique Profissional Ele falou Mentira Eu falei, é verdade É verdade Olha aí Tá na tela pra você Toma Negócio fechado Apertei a mão aqui Tem jeito, pô E agora o farming é o dinheiro Só pra te falar, Ana Desculpa essa informação O Bruno Henrique já passou Iago Pikachu por dois gols Ah, mas isso aqui aconteceu Tempos atrás aí Que O Pikachu jogou Ah, mas o Bruno Henrique Jogou ontem É, pô O Vasco do vai ter que Vai ter que jogar aqui, RD Ó o time dos caras Fudeu, mané Começou Vambora Vasco-Corinthians, hein No Ultimate, tá Agora Jogo único? Mentira que é jogo único Aí, fudeu Primeira fase Geralmente é jogo único Com vontade Ainda tem a vantagem De empate De não estar jogando fora Então eu tenho que ganhar o jogo? Nesse momento Estamos sendo eliminados Não, não Não é possível Vácio e Corinthians Não tem vantagem nenhuma ainda Não é assim? Meu Deus Você tem vantagem do campo Deve ser diferente aqui Não é possível Ó o Alan Ruschel Olha o Alan Ruschel Cruzado Alan Ruschel Ai Puta que pariu Ah, toma Ah O que? Ai, que pegado Fala que empate Sem ter empate Tem segundo jogo Moleque Os deuses São os corinthianos, mano O Cassio tirou com o olho Cara, vagabundo Cara, o Cassio tem que ser punido Aqui Benites Vamos É o Vascudo Talis Canhoto No cruzamento aí Talis Canhoto Benites Canhoto Mentira Ele é destro Mas toma, Cassio O Benites, cara Crack da bola Mebites, porra Vamos Que tá muito Gol do Concundinha É, porra O Talis Toma Ai Passou, 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 passou Bruno Gomes muito forte No segundo, Bruno Gomes Benites Vamos, velho Tem jeito Ó a musiquinha Pam, pam, pam O nome da emoção Cara Eu preciso aumentar Essa musiquinha, velho Pam, pam, pam Uma jogada de Bruno Gomes Pela esquerda Nós todos Em São Januário Vamos nos levantar E aplaudir A saída de Benites Para a entrada dele Juninho Manela Aqui, ó Botou o Gabriel Retincou o time Faz a área, Fabio Santos Meu Deus Castan É O Castan Nesse bot Foi sacanagem E o Wilson Também Não fez nem questão O Wilson Eu falei, mano Que o Castan O Wilson Não fez nem questão De achar Essa bola Aqui, o Wilson Relaxe Ninguém cruza Essa bola Impressionante Léo Gil Esse recor Acabou, irmão Acabou, professor 34 Sai bola Sai bola, sai bola Sai bola, velho Sai bola, velho E o Vasco passa Ele vai escudo Vocês passaram para a próxima fase Para o Brasil Com essa vitória Acha que podem vencer A competição Óbvio, pô A atuação de Luiz Orelluela Na vitória de hoje Foi suficiente Para ele reconquistar Sua confiança Ih, nunca perdeu A confiança, pô Caralho O gol foi do lado dele Mostrou muita raza Martim Benítez Saiu como herói hoje Marcando dois gols E garantindo a vitória O que achou Da partida dele Uma atuação impressionante E com isso Todo mundo muito feliz São Januário e RD Salário em dia Pô, coisa maravilhosa, velho Vamos lá, hein Vasco e Paraná Para fazermos história E avançarmos Na Copa do Brasil Vambora, hein Começou, hein Ao vivo do São Januário Sombra e o cacete, tá? Ih, na curta, hein É agora, hein Benevenuto de cabeça Ah, velho Era o... Era o Erruela É, mano Benevenuto não, cara É no Ney, Hilton É no Ney É no Ney É no Ney Não Cano Que isso? Não foi na bola Não, Gil Errou É no gol do Leo Gil, mano Olha o Leo Gil Como se apresenta Entrou, entrou Que isso, Juninho? Errou Ele perdeu O Manela perdeu Tá impedido Tá impedido Pô, Juninho foi gênio nisso Genial, pô, Juninho Tá maluco O Manela perdeu o gol, velho Vou empatar, velho Vou empatar, velho Vai pros pênaltis Ó, Manela RD, é o Manela Puta que pariu É o vosso canal, caralho Vamos, velho Ah, porra É o Rossini É o Manela É o Rossini e Manela Tive uma grande chance No jogo do Vasco Porra É o Manela do Vasco É o Manela do Vasco Nos 90, mano Fala dele, velho Que bola do cano Puta que pariu, mano Que felicidade Vasco Aí, ó 92 Fim de papo, porra Classificado Graças ao Manela, velho Pô, que alegria, mano Fiz o gol E briguei com segurança Olha no que deu Primeiro gol De Juninho Manela Pelo Vasco Olha ele aí, ó Juninho Manela Ó, ó Isso aqui ninguém fala Ninguém mostra isso aqui, ó Juninho Manela Marca em vitória Por 1x0 do Vasco Contra o Paraná